A pousada da Juventude Melgaço vai continuar a acolher jovens, mas também vai ser a casa de muitos estudantes que frequentam a Escola Superior de Desporto e Lazer. Aumentar a oferta de alojamento estudantil no concelho é o objetivo do Protocolo de Cedência da Exploração da Pousada, agora com gestão dos serviços de ação social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Os estudantes que vêm de fora e principalmente os estudantes que são bolseiros, porque têm capacidade económica mais reduzida, tinham a necessidade de ter a oferta, digamos que a preços controlados, oferta desde logo, não é? E depois oferta a preços controlados e foi isso que nós, embora como jovem, conseguimos fazer. No período de verão, da época de verão mais forte, julho, agosto e até meados de setembro, estará disponível para o turismo juvenil e, portanto, a totalidade, que são 58 camas que a pousada tem, estará disponível para alojamento estudantil. Estamos envolvidos em três projetos relativamente ao alojamento de estudantes e este era um deles, que começamos a trabalhar em março ou abril deste ano e que agora se conclui, e acrescentar a esta oferta mais oferta. Já aqui foi falado pelo Sr. Presidente do IPVC que estamos a trabalhar conjuntamente a realificação da Escola Primária de Prado, ampliando-a para aí termos condições para acolhimento dos estudantes, e estamos também com o IPVC em parceria a ajudá-los a montar uma ou outra operação de alojamento de estudantes. É um movimento de grande arrojo, de grande audácia, de grande generosidade por parte do município e do IPVC, nesta parceria com a Movi Jovem, para que, acima de tudo, este problema que é um problema nacional do alojamento estudantil, todos sabemos, existe necessidade cada vez mais de termos vagas que venham associadas à existência de uma cama, do alojamento para os estudantes, aliás, como acontece um pouco por todo o mundo, e esta resposta é uma resposta que também vem dar outras condições aos alunos do IPVC. Também a pensar nos mais jovens, Melcaço tem agora disponível o Cartão Jovem Municipal. A iniciativa destina-se a residentes entre os 12 e os 29 anos e oferece um conjunto de vantagens locais, nacionais e europeias. Os jovens do Conselho Melcaço vão ter vantagens específicas para eles, direcionadas às necessidades no município. Portanto, essas vantagens são conferidas pelo município, especificamente para os seus municípios. Para além dessas, tem todas as vantagens, todos os benefícios associados à rede nacional e internacional de Cartão Jovem. Com o Cartão Jovem já disponível e a garantia de mais alojamento para os estudantes do ensino superior, o município de Melcaço deverá, a curto prazo, dar início a obras de requalificação na pousada da juventude, um compromisso assumido com a assinatura do protocolo com o IPVC. Obrigado. 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 Obrigado.